Olá, mensagem de Deus para você. Pedro, diante de todos, negou Jesus três vezes, antes que o galo cantasse. Nós, ao cometermos um pecado, estamos também negando, em termos práticos, o nosso bondoso Salvador. Que a palavra habite ricamente em nós e que, então, nossas palavras, nossos gestos, seja uma afirmação de Jesus diante do mundo em todas as circunstâncias. E o nosso Senhor afirmará o nosso nome na eternidade. Mateus 26, 70.